Olá pessoal, o professor Thiago aqui para mais uma videoaula sobre PHP. Nessa videoaula a gente vai entender um pouco sobre como que eu consigo acessar dados dentro de uma SQL no PHP. Se você não viu ainda aquela aula sobre como acessar uma SQL e até como instalar ele, sugiro que você dê uma olhada que vai te ajudar bastante. Bom, deixa eu dar uma olhada no banco de dados que eu quero retornar os dados. Deixa eu pegar a senha que eu gravei naquele dia. Vou abrir aqui o meu interface de linha de comando. Colei a senha. Deixa eu dar uma olhada nos bancos de dados que eu tenho. Eu tenho um banco de dados aqui que ele já está abastecido, que ele chama Sakila. Vamos dar uma olhada no que eu tenho dentro do Sakila. Então, use Sakila. Showtubos. Eu tenho algumas tabelas aqui que aparentemente são relacionadas a filmes. Vamos dar uma olhada que a gente tem aqui em filmes. Primeiro eu vou olhar a estrutura dessa tabela. Então, vou dar um Desk. Filmes. Opa. Filme, né? Tá, tá meio esprimidinho aqui. Meu console não ficou legal. Mas eu tenho uma ID, título, descrição, ano de lançamento, uma language ID, que deve ser uma chave estrangeira. Tem bastante coisa aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nos dados que eu tenho dentro. Então, select. Vou pegar só o campo title, título do filme. Meu Deus, que tanto de filme. É, vai dar para a gente brincar bastante. Retornou mil resultados, né? Então, eu tenho muitos filmes clássicos aqui com o título em inglês. Vamos usar essa tabela para a gente retornar dados do PHP. Vamos ver como que isso vai funcionar. Então, primeira coisa. Já criei meu projeto aqui? Criei. Conexão na SQL. Deixa eu abrir essa pasta no VS Code. Nosso projeto anterior, né? Da última aula. Deixa eu fechar ele aqui. Vamos ver aqui, abrir pasta. Conexão na SQL. Como a nossa aula hoje vai ser um basicão de como a gente conecta numa SQL e retorna dados, eu vou criar apenas um arquivo para a gente fazer um jogo rápido aqui e explicar alguns conceitos importantes. Então, eu vou chamar de index.html. Vou minimizar aqui para eu ganhar mais espaço. Abrir a tag do PHP, né? E aí agora começa o show de conceitos. Primeira coisa que a gente tem que declarar é o data source name, conhecido como dsn. O que a gente tem dentro do dsn? A gente tem que retornar. A gente tem que definir para o PHP. Qual é o sgbd que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com o MySQL. Então, eu venho aqui, MySQL, dois pontos. Onde que esse banco de dados está? Está instalado no meu computador, né? Então, a gente chama de host igual a localhost. Em host, eu estou apontando aonde que esse banco de dados está funcionando. E quando eu falo que ele é igual ao localhost, é porque está funcionando na minha máquina também. Vou dar um ponto e vírgula, porque eu tenho que falar agora para ele o db name. Qual que é o banco de dados? Isso aqui faz a conexão? Não, não faz a conexão. Eu apenas defini aonde que o PHP vai poder encontrar o banco de dados que eu quero usar. Agora, eu vou criar um objeto chamado phpDataObject. O que é o phpDataObject? A gente conhece ele por pdo. O pdo, de fato, que faz a conexão com o banco de dados. Então, eu vou criar outra variável chamada conexão. Professor, eu não entendi o que é um objeto na linguagem de programação e tudo mais. Você não entendeu porque eu estou queimando etapas. Eu estou adiantando muitas coisas ainda para as nossas aulas poderem render mais. Então, colocando tópicos interessantes, a gente vai voltar nisso depois e destrinchar. O que é um objeto em PHP, como que a gente declara, como que a gente usa. Mas, por enquanto, quando eu quiser usar um objeto da linguagem PHP, eu tenho que usar um operador chamado new, porque eu estou criando um novo objeto. Então, eu falei para você que é pdo, né? Então, pdo. Para eu criar o objeto pdo, ele pede aqui primeiro o DSN, que eu acabei de declarar. Então, eu vou passar para ele. DSN. Depois, ele me pede qual que vai ser o usuário do meu banco de dados. Eu estou usando uma SQL, então vai ser o usuário root, porque eu não criei outro usuário. E qual que vai ser a senha desse, do acesso ao banco de dados? É a mesma senha que eu usei para acessar o command line aqui. Vou colar ela aqui. Então, está aqui. A importância da gente sempre guardar as senhas e não esquecer, né? Que a gente sempre vai precisar delas. Olha, professor, e essa linha aqui, ela fez o que, então? Ela está fazendo a conexão no banco de dados, né? Tudo certo até agora? Quase. E se der algum problema, como que a gente vai tratar isso daqui, né? A gente sempre tem que fazer o quê? Circundar tudo com tryCatch. E aqui. TryCatch. Reception. E. Se você já está esperto, você percebeu que eu já estou usando o conceito de orientação objeto desde o começo, quando eu apresentei o tryCatch. Realmente, o ideal é a gente sempre trabalhar com PHP no paradigma orientado ao objeto, para o nosso código ficar mais organizado, ficar mais legível. Uma boa ideia também é você sempre comentando o seu código, do jeito mais ou menos como eu faço. Vamos testar se a nossa conexão deu certo? Vou inicializar o servidor. Ctrl aspas. PHP, espaço, menos S maiúsculo, espaço, localhost, 8 mil. Legal. Inicializou. Ok. Ele deu um erro aqui. Eu digitei alguma coisa errada no nome da variável. Vamos dar uma olhada aqui. DSN, aqui eu coloquei DNS. DSN é outra coisa. Corrigi, salvei e tela branca. Deu outro erro? Não, é que deu certo. Eu não mandei ele mostrar nada. Se eu quiser ver o que tem dentro dessa variável conexão, eu vou usar o var dump. Vamos voltar. Atualiza. Olha lá. Objeto PDO, número 1. Isso aqui significa que ele criou a nossa conexão com o sucesso. Vamos tentar induzir um erro agora? Vamos colocar uma senha errada? Vamos colocar aqui XX. Ele retornou a mensagem de erro. Na onde que essa mensagem de erro veio? Eu coloquei uma senha errada para uma SQL. Isso gera um erro do PDO. E esse erro é capturado pelo CAT, na exceção. E como eu dei o eco aqui, ele está mostrando a mensagem de erro para a gente. O que eu tenho aqui na mensagem de erro? Eu tenho o código do erro SQL. Esse código de erro 1045 é o código do MySQL. E aqui a mensagem. Acesso negado para o usuário root no servidor local host, usando senha sim. A gente colocou usuário ou senha errado. Então está aqui. Vamos brincar um pouquinho mais com a exceção? Eu havia dito que existem outros recursos da classe de exceção que podem ser bem úteis para a gente. Um deles é o getTrace. O getTrace, ele vai mostrar na onde que aquele erro começou. Então aqui eu estou mostrando duas coisas. Eu estou mostrando a mensagem de erro. Estou colocando uma linha horizontal para a gente separar a mensagem de erro. Da trilha do erro. A trilha do erro está vindo como array agora. Então eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar um var dump aqui. Para ele poder desossar a trilha do erro. Se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, eu teria visto que ele retorna um array aqui. Eu não teria dado o eco direito nele. Vamos entender isso aqui. Vou shift e i para a gente ver como que ficou. Vamos ver como que ficou. Vamos ver como que ficou. Isso. Vamos visualizar melhor agora. Então olha só. A nossa informação detalhada do erro é esse daqui. Aqui a gente tem a string do erro, que é o arquivo. Em qual arquivo que aconteceu? Ele dá o caminho inteiro do arquivo, de onde o erro aconteceu. Se ele não tirar esse negócio do chrome é bem melhor. Eu tenho que instalar o chrome para mexer aqui. Não consigo tirar isso. Enfim. Ele me dá qual que foi a linha que aconteceu. Ele falou que foi na linha 9. Vamos ver se foi na linha 9 mesmo. Linha 9, a linha de conexão. Certo. Qual que foi a função? Foi o construtor de uma classe, da nossa classe PDO. Aqui é o tipo que a gente usou, que é o operador de resolução de escopo do PHP, que é outro papo para a gente. Quais foram os argumentos dentro do construtor da classe? Foram três. O DSN, o usuário e qual que foi a senha que eu coloquei. Então a partir daqui a gente poderia ter informações para resolver o erro com maior precisão. Não é exatamente uma regra usar assim, mas já ajudaria bem. Então deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu voltar. E outra coisa importante, a gente só vai usar o 3 quando a gente realmente estiver em um ambiente de desenvolvimento e quiser encontrar um erro muito chato. É uma ferramenta bem útil. Bom, é belezinha. Deixa eu corrigir aqui. 2020. E ele volta com a tela branca, sem nada, tudo lindo e funcionando. Agora vamos fazer o quê? Vamos recuperar os dados que estão naquela tabela de filme, né? O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou criar uma declaração. Vou chamá-la de STMT. Por que eu chamo de STMT? Abreviação de Statement. Abreviação de Statement. É importante eu criar declarações no PBO? Porque mais para frente a gente vai aprender a adicionar filtros nas consultas, né? E aí a gente vai ter que colocar vários parâmetros nesses filtros e só no final executar. Então, como que eu crio essa consulta super simples, né? STMT vai receber o quê? Vai receber a minha conexão. E dentro da conexão, estou usando o operador de resolução de escopo, que é essa seta. Eu tenho um método chamado prepare. O que o prepare recebe? Ele recebe essa declaração, que vai ser uma declaração SQL. E só. Mais nada. Tem algumas opções especiais, mas no nosso caso aqui não vai ser relevante. Aqui dentro eu vou colocar a minha query em SQL, que foi a mesma que eu fiz para retornar os resultados. Select title from film. Um hábito que eu tenho é colocar os comandos em SQL em letra maiúscula. Então, select. Vou colocar todos os campos da tabela. Então, asterisco from. Qual que é o nome da tabela? Film. Tinha mil resultados, né? Então, eu não quero que retorne os mil para o meu script não ficar muito longo. Então, eu vou fazer o seguinte. Limit 10. Depois a gente tira o limit aqui para ele retornar todos. Mas, por enquanto, vamos fazer assim. E o que eu vou fazer aqui agora? Agora é o seguinte. Eu vou vir aqui. Chamar a minha variável STMT, que agora ela é um objeto. Um objeto prepare. Um objeto prepare... Não. É um objeto preparate statement, né? É um pouquinho diferente. E eu vou chamar dentro desse objeto um método chamado execute. Que aí ele envia essa consulta lá para o MySQL, que vai retornar os dados para a gente. Só isso? Não. Eu preciso mostrar esses dados para o usuário, né? Como é que eu faço para mostrar esses dados? Eu vou criar uma estrutura de tabela em HTML. Assim. Então, aqui eu vou vir criar um HTML super simples, só para a gente mostrar esses dados. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. T-Reed. Cabeçalho da minha tabela. Onde vai ficar o nome dos campos. T-Pare. É o corpo da minha tabela, onde vão ficar os dados. Então, vamos lá. Vamos criar a linha do cabeçalho. T-R. E aí, quantas colunas eu vou ter? Bom, quando eu dei o desk na tabela, eu vi que tinha um ID. Então, eu vou deixar o ID aqui. Eu vi que tinha o nome do filme. Então, vou colocar nome aqui. Que é o title, né? E para a nossa tabela não ficar muito longa, eu detelo o suficiente para explicar tudo. Aqui embaixo, eu vou colocar os dados. Então, T-R. Que é a nossa linha dos dados. T-B. Que é onde eu apresento os dados. Isso. E agora, aqui é um conceito interessante. Eu já vou apresentar uma estrutura de repetição do PHP chamada while. O que o while faz? Ele repete. Como toda estrutura de repetição. Ele cria um looping. Um laço de repetição. E para esse laço começar e parar, existe uma condição. Então, deixa eu criar ele aqui. PHP. Abre e fecha. Nossa tag PHP é essa daqui. Eu vou chamar o while aqui dentro. E eu vou usar a sintaxe alternativa do PHP para ficar um pouquinho mais legível. PHP. Aqui eu comecei o while e aqui eu quero acabar ele. Então, end while. Não preciso desse ponto e vírgula aqui. Então, como vai funcionar o meu laço de repetição? Tudo que tiver dentro do laço é repetido. Então, eu falei para ele listar 10 filmes. Então, ele vai criar 10 TRs. E dentro de cada uma das 10 TRs, ele vai criar duas TDs. E o meu objetivo aqui dentro é mostrar a ID e o nome do filme. Então, como que eu faço para apresentar esses dados? Existe outra tag do PHP. Que é essa daqui. Que ela é equivalente ao que eu vou fazer embaixo. São dois jeitos equivalentes. Vou dar um espacinho aqui para ficar diferente. A sintaxe highlight podia ter ajudado aqui. Esse método que eu selecionei com o mouse é equivalente a isso daqui. E eu quero mostrar os dados. Quais dados? O do filme. Então, eu vou definir aqui. Filme é igual à minha declaração, que eu já executei. Organizada. Fetch. E um objeto. Então, para cada linha que eu tiver, eu vou retornar um objeto do meu banco de dados. Então, veja só. Limite 10. Então, quero pegar o título. ID e título. Limite a 2 aqui. Só para a gente ver. Mas não tem ID. Tinha sim. Mas... Filme ID. Muito bom. Então, select. Filme ID e title from film limit 2. Vamos entender um conceito de banco de dados. Relembrar esse conceito de banco de dados, que é o conceito de tupla. O que é uma tupla? Eu tenho o nome do campo aqui, em cima, e aqui embaixo eu tenho o nome dos dados. Então, isso aqui é uma tupla. E quando eu relaciono esses dois nomes de coluna de campo do banco de dados com esses de baixo, eu tenho outra tupla. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso acessar o nome dos campos aqui em cima. Para eu poder acessar, eu preciso organizá-los. E quando eu chamo esse método fetch object, eu estou organizando esse resultado do banco de dados em uma lista de objetos. Uma por vez. Cada vez que o looping vai se repetindo, ele vai andando. Então, na primeira vez que o looping andar, o que ele vai fazer? Ele vai organizar isso como uma tupla. Andou uma vez. Qual que é a próxima? Ah, a próxima ele vai organizar o nome do campo com esses dados aqui embaixo. Ah, mas na verdade a gente pediu para rodar 10 vezes. Então, ele vai fazer exatamente isso. Na primeira vez, ele pega aqui e vai com esse. Na segunda, aqui, aqui e até chegar aqui no final. Como que eu faço para mostrar? Eu falei que cada vez que ele for andando, ele vai pegar o dado que ele organizou do banco e jogando dentro da variável filme. Então, eu vou vir aqui em filme e acessar o nome do campo lá em cima da tabela, né? Eu tinha mandado selecionar todos, o asterisco é todos. Então, eu vou pegar aqui o filme id. Por que filme id? Porque o nome aqui da coluna é no banco de dados. E embaixo, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou chamar aqui de title. Para que agora ele saiu, as mensagens de erro, né? Vou colocar aqui para ficar mais... E vamos executar, para ver o que vai acontecer aqui, né? Funcionou? Aparentemente, sim, né? Então, está aqui. Falta formatar essa tabela, deixar ela mais bonitinha, mas ele criou. Quando a gente olha aqui, de fato, ele criou e retornou os resultados numa estrutura HTML, do mesmo jeito que a gente fez a query aqui no banco de dados. E aí, dá aquela impressão que é um retrabalho, mas não é. Por que que não é um retrabalho? Aqui a gente está produzindo uma interface de um site, de um sistema web. Então, a gente vai ter que customizar isso aqui. Deixar isso aqui mais bonito depois, usando CSS, mas eu já consegui retornar os dados. E como você já percebeu, eu tenho outros campos nessa tabela, né? Por exemplo, ano de lançamento e descrição. Eu posso colocar outras colunas aqui e retornar esses dados? Posso. Eu vou adicionar uma coluna aqui chamada ano de lançamento. E aqui, eu já vou trocar para a sintaxe resumida, que o código fica mais limpo, na minha opinião, né? Quanto mais limpo a gente deixou o código, melhor em qualquer linguagem de programação. Qual que é o nome do campo? Description. Então, vamos lá. Salvei. Sempre salvo. Volto aqui. É, mas eu me embananei, né? Eu falei que ia ser ano de lançamento e eu coloquei a descrição. Vamos trocar aqui para Release Year. Agora sim. Então, eu tenho lá a ID do meu filme, o título dele e qual que foi o ano de lançamento. Todos eles em 2006, curiosamente, né? Vamos fazer o seguinte. Eu tinha limitado a minha consulta a 10, né? E tem mil registros. Vamos tirar o limite e ver até onde que vai. Perceba que ele é bem rápido, né? Ele executa a consulta. E são todos 2006 mesmo. São todos 2006. Então, o nosso Sakila deve ter todos os filmes de 2006. Eles estão organizados por ordem alfabética. Muito bem. E repara que eu não tive que produzir nenhum desses dados, né? Eu usei a estrutura de repetição while para criar tudo isso daqui. Então, olha só. Alinhando uma estrutura em HTML e criando HTML dinamicamente, eu consegui resgatar todos os registros lá do banco de dados. A gente pode induzir um erro aqui para ver como ficaria a mensagem? Bom, a gente já induziu o erro aqui na conexão. Agora eu vou induzir um erro aqui, ó. Na consulta SQL. Vamos ver o que ele vai retornar. Não retornou os dados, né? Mas também não mostrou mensagem de erro. Curioso. A gente vai ter que melhorar essa consulta. A gente tem outros parâmetros aqui em PDO que a gente vai poder ajustar depois. A gente vai voltar nessa parte de conexão com o banco posteriormente. Que a gente tem alguns parâmetros que a gente pode adicionar. Então, essas opções que aí eu vou discutir relacionado com consultas e outros tipos de consultas também. Se você já sabe um pouco de banco de dados, você sabe que isso é o basicão. A gente ainda tem que fazer outras operações do CRUD. O que é o CRUD? Cadastrar dados. Atualizar dados. Remover dados. E o que a gente fez agora foi visualizar os dados. Vamos deixar aqui. E nessa videoaula era isso. A gente conseguiu resgatar os dados do banco de uma maneira bem simples, rápida. Espero que a parte do looping while tenha ficado um pouquinho explicado. Se você conhece o while de outras linguagens de programação, é exatamente o mesmo princípio. Eu gostaria de tentar realizar uma videoaula, a próxima, sobre arrays e estruturas de repetição. A gente está falando muito de array e ainda não houve uma explicação satisfatória sobre array. Então, espero vocês na próxima videoaula. Muito obrigado. Muito obrigado.